Recebeu alta o jovem de 22 anos que foi agredido pelo pai ao defender a mãe. Esse caso ocorreu na comunidade do Timbó, bairro dos bancários, aqui em João Pessoa. Segundo testemunhas, o suspeito tentou esfaquear a esposa. O homem foi preso em flagrante, como mostra o repórter Jonas Batista. Uma vítima de violência doméstica deu entrada aqui no Hospital de Emergência e Trauma na noite desse domingo. Um fato que aconteceu no bairro do Timbó. E de acordo com o que foi apurado pelo pessoal do posto de polícia aqui do Trauma, o que aconteceu foi o seguinte. O pai chegou em casa lá no Vale do Timbó e encontrou a esposa junto com o filho em casa bebendo com outras pessoas. Ele não teria gostado e isso teria gerado uma discussão dentro de casa. Na confusão, o pai pegou uma faca e partiu para cima da mãe para tentar agredir a mulher. O filho, ao ver aquela cena, partiu em defesa da mãe e entrou em confronto com o pai. Os dois brigaram, o pai terminou empurrando o filho, ele caiu, bateu a cabeça forte no chão e ficou em convulsão. Os vizinhos chamaram a polícia, chamaram o SAMU, o pai acabou preso, foi levado para a central de polícia. E o filho foi trazido, socorrido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. Chegou aqui consciente e orientado, mas esse é mais um caso de violência doméstica que acontece aqui em João Pessoa. Quanto a mãe, também foi para a central de polícia, acompanhou o filho aqui no trauma e na sequência vai para a central de polícia para formalizar a queixa. O jovem Jardiel, de 22 anos, foi agredido pelo pai, tentando defender a mãe. Ou seja, violência doméstica. Isso, violência doméstica. Segundo informações de pessoas que estavam no local, o pai tentou esfaquear a mãe dele e ele entrou na frente para proteger a mãe, vindo o pai a agredir o mesmo, tomando a faca do mesmo. Ao cair, bateu a cabeça ao solo e teve uma crise convulsiva. Foi socorrido para cá para o trauma, consciente e meio que desorientado. E foi deixado aos cuidados aqui da equipe médica de plantão. Muito bem, né? O filho aí foi em defesa da mãe. Parabéns ao filho, né? Que a mãe estava sendo agredida pelo marido, que é o pai dele. E o pai não se conformou com esse ato aí heróico do filho em defesa da mãe. Partiu então para agredir também o filho, né? Foi preso e o filho está aí se recuperando das agressões. Obrigado. Sobvio.